E na dica de cinema temos um filme que está esperadíssimo desde o ano passado, A Liga da Justiça, que vai ser lançada em diversas salas no Brasil todo a partir do dia 16 de novembro. Confira esse trailer e corra comprar seu ingresso, para você não ficar de fora dessa. A Liga da Justiça A Liga da Justiça, onde estão eles? Arthur Curry, o Aquaman. É ele. Organizando e biomechatronica de partes. Ele é um ciborg. Você deve estar provavelmente. Barry Allen. Quem você está procurando, não é eu. Você é o Batman? Ele disse que o age dos heróis nunca vai voltar. Ele tem que. O que são suas superpowers de novo? Eu sou rique. O que é isso que eu posso dizer, é que você tem que ser free. Meu turno. Come together right now. Come together right now. Shall we? É bom ver você jogando bem com os outros novamente. Just like a bat. I dig in. Talvez temporário. Damn! Quando encontramos um desafio, a gente se une e faz acontecer. Em Atibaia o trabalho não para, a saúde é prioridade. E o nosso laboratório ganhou, pelo quarto ano seguido, o selo de excelência. O gabinete de gestão integrada garante mais segurança. A prefeitura está entregando mais uma creche. E obras importantes estão saindo do papel e se tornando realidade. Em Atibaia é assim. Quanto mais desafios, mais a gente trabalha. Prefeitura da Estância de Atibaia. A CIDADE NO BRASILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILE Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar eles. Quem sou eu? A Estatística. Legenda Adriana Zanotto